Fala pessoal, estamos começando mais um Infuse, como é que está sendo a sua semana, o seu dia? Que Deus abençoe você, por favor se inscreva no canal, deixe o seu comentário, acione o sininho para você receber as notificações de todo o nosso conteúdo, se você ouviu algum barulho estranho, não se preocupe, estamos em obras aqui, mas o importante é poder ter esse tempo com você, ter esse tempo para ministrar ao seu coração. Tenho falado aqui durante a semana sobre no pain, no gain, e hoje eu quero falar um pouco sobre nós partilharmos do sofrimento de Cristo, quando você vai lá para esse texto de Romanos 8, a partir ali do verso 12, Paulo vai dizer que existe uma grande expectativa na criação, a criação geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, e aí Paulo vai dizer ali um pouco que nós também precisamos gemer, compartilhar desse gemido, desse sofrimento do Espírito, para que a imagem de Deus, a glória de Deus possa ser revelado em toda a criação. Sabe, existe um sofrimento que nós precisamos partilhar, e esse sofrimento é exatamente o sofrimento que nos faz crescer para nos tornarmos semelhantes a Jesus. É um pouco como estar na academia, né? Se você quer crescer nos seus músculos, você precisa entender que existe um determinado momento que o exercício vai gerar um certo desconforto, vai gerar dor, vai gerar sofrimento, mas é esse sofrimento que leva ao crescimento. A mesma coisa acontece com o crescimento biológico, né? O crescimento natural. Eu brinco aqui com o pessoal que eu não tive essa oportunidade de crescer muito, então eu não entendo muito disso, mas para quem cresceu, para quem teve essa oportunidade, você sabe muito bem, cara, que crescer gera desconforto, gera dor nas juntas, gera um certo nível de desequilíbrio, por quê? Porque crescer dói, crescer envolve sofrimento. E nós precisamos abraçar os sofrimentos de Cristo, os sofrimentos pela causa de Cristo, para que a gente possa crescer. Eu sei que quando a gente é menino, a gente sempre depende do consolo do nosso pai a respeito dos nossos sofrimentos, mas chega uma hora que nós atingimos a maturidade e a gente pode passar a compartilhar da dor, do sofrimento dos nossos pais e a gente passa a ser consolo para eles. Eu posso dizer para vocês, particularmente, que eu experimento isso. Não sei se vocês conhecem um pouco da minha história, mas há alguns anos atrás o meu pai faleceu e com o falecimento do meu pai, após o meu casamento e o casamento do meu irmão, a minha mãe acabou ficando sozinha na casa dela, ela tem a vida dela, desfruta da companhia da cachorrinha dela, nós temos a nossa família, claro, mas a minha mãe precisa sempre de ajuda. E é tão legal que hoje, com 34 anos, casado, eu posso ser aquele filho que nem sempre vai ficar ligando, Mãe, eu preciso disso, mãe, eu preciso daquilo, mas eu posso ser o filho que liga e fala assim, Mãe, você está bem? Está tudo bem com você? Eu posso te ajudar de alguma forma? E isso acontece quando a gente atinge a maturidade. Sabe, eu creio que nós precisamos chegar nesse lugar, não apenas de ficarmos dizendo para Deus a forma como Ele pode nos aliviar, mas nós nos apresentamos a Ele para dizer, Senhor, o que nós podemos fazer? O que eu posso fazer, Senhor, para aliviar o seu coração? Gente, e não se engane, existem coisas a respeito do coração de Deus que Deus sofre. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, se Deus é amor, Deus sofre. E nós podemos, como os filhos de Deus, como o próprio Jesus fez, compartilharmos das dores do nosso Pai e sermos alívio ao seu sofrimento à medida em que nós nos entregamos para a realização dos sonhos e dos projetos do coração do Pai. Vamos orar sobre isso, para que Deus nos faça participar daquilo que dói no coração dEle, que essa seja a nossa oração desse dia. Pai, compartilhe o seu coração com a gente. Nós não apenas queremos compartilhar o nosso coração com o Senhor, mas nós queremos ouvir o teu coração, queremos partilhar da sua dor e, se possível, queremos ser resposta ao teu sofrimento, Senhor. Nós oramos isso em nome de Jesus. Deus abençoe você. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário ou pedido de oração. Se Deus quiser, voltamos amanhã para mais um Infuse. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho